A excitação ensurdece o ser humano, você sabe disso. Como assim? Quanto mais excitado você estiver, menos poder auditivo você tem. Ah, é? Isso é uma verdade. Eu não sei se eu estava exatamente excitado. Não, você estava com piroca dura, você estava... Quando você tem 14, 15 anos, a piroca fica dura de qualquer jeito. Só ao ver qualquer régua que você já fica de pau. Você não viu ela vindo, porque provavelmente você estava com excitação. Por isso que muitos casais são pegos em flagrante. Porque a pessoa chega, bate a porta, não sei o que. Você estava em um estado de excitação. Eu tive um caso traumático também de ser pego na masturbação. Mas depois de casado e pela minha sogra. É muito triste. Caralho. Não, é muito triste mesmo. Porque é um macete, né? Quando você vai se masturbar casado, você se masturba o seguinte. Você bota a galera para dormir, eu, minha mulher e meu filho. Bota eles para dormir, estão dormindo. Bota lá e soco na bexiga. Estou lá me masturbando, ok? Soco na bexiga. Quando tem alguém em casa, fora da tua rotina, você muitas vezes é traído pela sua falta de audição, porque você está tão excitado. E tem um caminho que é assim, controle numa mão. Vou te ensinar. Controle da TV numa mão. Pau na outra. Você masturba. E muda de canal de vez em quando, para ver se essa porta está funcionando. Se também você vê alguém vindo e mudou e não mudou. E é importante deixar, tipo, na Globo. Uma emissora que se não você muda. Volta para o último. Está na missa. Meia-noite, na Record. E aí sua mãe vê você de pau duro batendo com o demônio. Você sabe o que eu estou falando. Total, eu sou profissional. Empurra, velho. Então você fica assim, ó. A minha estratégia, pelo menos, é essa. É assim, fonhetinha. Olhada no corredor. Volto. Joga um para cima para ver se está funcionando, que é a Globo. Eu deixava no do retorno, sabe? Porque você volta para o canal. É, exato. Aperta um para você não precisar botar, tipo, um, dois números ali. Não, não. É o retorno que eu boto. Aí boto no retorno. Volto. Volto para a punhetinha. Olho no corredor. Aí, pô, estou aqui empolgado. Penso que eu ouço um barulho. Boto mais um para cima. Aparece lá. Volto para a coisa. Corredor. Na hora que você se confunde. Tem uma vez que eu apertei meu pau achando que era o controle. Mas, normal. Você vai meio que manipulando a situação, entendeu? Só que, assim, você fica surdo quando você está no auge. E eu estava no auge, velho. E eu não... Pô, mudando. E tal. Não ouvi, velho. E eu tenho um macete que era diferente do DJ. Era, tipo assim, o UFC. Putz. Estava batendo o peito para o UFC. Matou a chorada. O UFC. O Vanderlei Silva. O UFC e punheta. O UFC e punheta. Aí eu ficava na punheta. Aí eu via... Está feito alguém? O UFC. E é assim que minha sogra me pegou, cara. Batendo punheta para dois caras no Mata Leão, velho. Eu não sei o que ela pensa de mim até hoje, mas é... É um... Traumático. Eu estou fazendo... Mostra esse corte para ela que ela vai entender. É. Talvez, talvez. Eu acho que não vai nem cortar isso. Mas aí não é meio difícil de ficar de biluga rija trocando de canal dessa maneira? Você está vendo a chambola? Hoje em dia é mais fácil. Hoje tem o celular. Você só vai para o banheiro e leva o celular. Por isso que é quarto separado nas viagens. Porque é a libertação do cara casado, do artista, que vai no hotel e pode bater punheta pelado tranquilamente. Uma punheta no bidê é uma das melhores coisas do mundo. Eu estou com punheta no bidê. Pô, bidê? Tu é velho pra caralho mesmo. É uma punheta no bidê. É uma das coisas mais maravilhosas. Ah, na banheira é legal. Aquela submarino, né? A punheta submarino. É bom, o quarto que tem banheira é da hora. É, banheirinha é da hora e tal.